Salve, salve família! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou David Gamer e você está no nosso canal de games mobile. E no vídeo de hoje eu trago para vocês notícias importantes sobre a confirmação, sim galera, de um desenvolvimento de Warcraft para mobile. Depois de bastantes rumores acerca de uma reunião, um balanço financeiro da Blizzard, há pouquíssimos dias eles revelaram que sim, estão fazendo um novo Warcraft para mobile. E o game já está em um processo avançado de desenvolvimento. Então no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre essa notícia, o que isso representa e se realmente está chegando um Warcraft para mobile. Beleza galera? Então só deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo, se inscreva no canal, não custa nada, vai! Sem mais delongas, bora de vídeo! Galera é o seguinte, há muitos anos realmente pairam no ar rumores de que a Activision e a Blizzard estão a produzir jogos mobile inspirados no mundo de Warcraft. E recentemente o CO, ou digamos que a pura nata da empresa, realmente colocou um ponto final na especulação, confirmando que sim galera, que tem vários jogos em desenvolvimento avançado para as plataformas mobile. Lembrando que essas são informações oficiais dos próprios desenvolvedores, tá gente? De dentro da própria Blizzard, eles mesmos revelaram as notícias que eu estou passando aqui para vocês. E na mais recente reunião, como eu falei com vocês, acerca dos resultados financeiros da empresa, a empresa falou com os investidores acerca dos planos para estar expandindo a franquia de Warcraft. Com a criação de mais conteúdos premium e com parte dessa estratégia, a Blizzard está a desenvolver várias experiências de Warcraft para jogar nos dispositivos móveis. Então, isso é um ponto interessante, onde também eu quero falar um pouquinho com vocês. Eles falam que precisa desenvolver mais conteúdos premium para Warcraft, para o seu cargo chefe, que já existe, o mundo todo de Warcraft ali. Mais conteúdos premium, o que isso significa? Eles precisam realmente conseguir colocar mais conteúdo em que a pessoa possa pagar por ele, em conteúdos pagos, para que assim também eles possam estar ganhando sobre isso. E com parte dessa estratégia, a Blizzard está desenvolvendo várias experiências de Warcraft grátis para jogar no celular. Então, aqui eles já confirmam que estão desenvolvendo experiências de Warcraft para jogar no celular, já está confirmado. Porém, eles não falam nada aqui por enquanto como será, enfim, a gente já vai chegar na nota que eles falam sobre isso. Mas é importante frisar que eles estão fazendo isso como parte de uma estratégia, e que sim, confirmaram que Warcraft grátis realmente está nos planos, está sendo desenvolvido para vir para Mumbai. Então, vamos ler um trechinho, basicamente, de algo que eles falam especificamente sobre a versão para mobile. Na nossa franquia de Warcraft, temos intenções de lançar mais frequentemente conteúdos premium. Aí eles falam sobre o lançamento de novos conteúdos para o próprio jogo já existente. E para expandir e sustentar a comunidade de Warcraft, criamos várias outras experiências de Warcraft baseado na nossa amada propriedade intelectual, móveis e grátis para jogar, que estão numa fase de avançada de desenvolvimento, galera. Então, olha que interessante, para vocês que aguardavam realmente algo oficial sobre isso, depois de tantos rumores, enfim, foi confirmado que sim, eles estão fazendo um jogo ou uma versão de Warcraft para mobile, e que já está numa fase avançada de desenvolvimento. E isso é um dos pontos interessantes. O primeiro é que eles estão falando que é algo, segundo eles próprios, é algo baseado na amada propriedade deles. O jogo é baseado em World of Warcraft. Então, nós podemos chegar na seguinte conclusão, de que o game, de que a versão para mobile será algo que, de repente, possa ser um jogo paralelo, uma história paralela, porém com todos os personagens, características do game, com toda a ambientação, o mundo aberto, enfim, porque vai ser produzido pelos próprios criadores. Então, creio eu que virá algo nesse gênero assim. Mas, levando e pegando o exemplo de Diablo Immortal, por exemplo, que é algo exclusivo para mobile, que pode até ganhar uma versão para consoles e PC, pode ser que venha algo exclusivo somente para mobile. Isso é o que eu acredito, até porque se for partir de algo de estratégia, seria muito mais viável que eles fizessem algo diferente para mobile, para ganhar um novo público. E, realmente, assim é o pensamento com Diablo Immortal, e creio eu que também será assim com essa versão de Warcraft. Eu acho que pode ser algo que realmente tenha uma coligação com o Warcraft normal, e você possa estar jogando, interagindo com pessoas que jogam lá, enfim. Ou pode ser um outro game apenas, realmente, totalmente voltado para mobile, somente para mobile, onde nenhum outro lugar vai ter aquele tipo de jogo, enfim, para ganhar o público mobile. São dois pontos em que a gente ainda não tem certeza, afinal de contas, eles não falam nada de como será o jogo. A nossa expectativa vai lá para cima, é óbvio, eu também estou com uma expectativa lá em cima, mas é bom que a gente se atente a isso, porque pode ser apenas uma lasquinha do imenso bolo que é a Warcraft, ou pode ser algo realmente bem mais consistente, e que sim, a gente vai realmente suprir as nossas expectativas, mas é bom que a gente fique com os pés no chão, a gente já está cansado de ver grandes empresas prometer mundos e fundos, e na hora que o game sai, realmente é pífio. Então a gente precisa aguardar, mas vindo da Blizzard, que é uma empresa realmente muito séria, e que costuma trazer jogos de PC para mobile, realmente é muito interessante, fazendo apenas uma correção. Eles trazem muitos jogos de PC para mobile, mas o Diablo Immortal, ele é exclusivo para mobile, tá, galera? Apenas o nome, a franquia, ela é de PC, mas o Immortal, ele é o único exclusivo de mobile, tá, galera? Só corrigindo a informação que eu dei no início do vídeo. Então, é isso, galera, notícia importante, acabaram sendo os rumores, né? Já que, realmente, desde 2017, ocorrem rumores acerca de um possível Warcraft para mobile, né? Também depois de terem sido avistadas aquelas ofertas de vagas pela Blizzard lá em 2018, que realmente especulou que estaria em desenvolvimento um jogo de realidade aumentada similar a Pokémon GO, visto que realmente os diretores, todo mundo a reverenciaram, né? Múltiplos, falaram sobre múltiplos projetos, né? E esse realmente pode ser um de muitos a serem lançados pela Blizzard, né? Mas confirmado, sim, finalmente a Blizzard confirma que estão trabalhando em Warcraft para mobile. E o mais importante, que já está em fase de desenvolvimento avançado. Então, qualquer nova notícia de como será o game, de os aspectos que esse game, que essa versão virá, ou como, o formato que essa versão mobile virá, a gente traz para vocês aqui no canal. Por enquanto, não há nada sobre isso, muito menos lançamento, mas apenas a confirmação, que já é algo muito importante, que acaba com esses rumores que já vem há bastante tempo, confirmado uma versão de Warcraft em desenvolvimento avançada para mobile. Isso é bem interessante, beleza, galera? Então, qualquer outra novidade relacionada a essa notícia, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o David Gamer, fiquem com Deus, até o próximo. Fui, galera!